Furacão se reforçando para a Libertadores! A CBF vai sortear hoje os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade são as estreias dos clubes da Libertadores, além dos campeões do Norte, Nordeste e da Série B nesta fase da competição. Vão ser dois spots com 16 clubes em cada, divididos de acordo com o ranking da CBF. E não tem regra nenhuma, todo mundo pode jogar contra todo mundo. Após demitir Thiago Nunes na última semana, o Ceará já deve anunciar o novo treinador nesta segunda-feira. Dorival Júnior, que está sem clube desde que saiu do Atlético Paranaense em 2020, chega para tocar o resto da temporada do Bozão, que ainda tem Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. E o último clube de Dorival Júnior, o Atlético Paranaense, prepara um pacotão de reforços antes da estreia na Libertadores. O Furacão está próximo de anunciar o zagueiro Dedé, que rescindiu com a ponte, o meia Canóbio, que chega do Penharol, e o atacante Vitinho, do Dinamo de Kiev, que chega por empréstimo até o final do ano. Será que essa galera chega para ser titular do Furacão ou para compor elenco? Deixe o seu comentário aqui, que já já tem mais lance rápido. E aí